Então galera, fala comigo, como é que vocês estão? De boa? Seguinte, olha o que eu tenho nas minhas mãos aqui, ó, ó, ó. Sabe o que é isso aqui? É o nosso Playstation 3. Estamos aqui começando mais um episódio da saga do Play 3 e no vídeo passado eu instalei o PKGI, que era aquela loja virtual pra poder baixar os jogos piratas. Porém eu não mostrei pra vocês, né? Eu deixei pra trazer nesse vídeo aqui porque ficou grande, eu fiz várias outras coisas, eu fiz muita coisa legal nesse vídeo. Mano, vocês vão acreditar no que eu fiz, véi. Então assiste o vídeo até o final pra você entender tudo certinho, beleza? E claro, deixa o seu like aí porque ajuda pra caramba aqui na recomendação da série e tudo mais. E eu conto com vocês, beleza rapaziada? E bora pra mais um episódio da saga do nosso Playstation 3. Tela preta. Eita, pô. Nossa, maluco. Pera, deixa eu ver o tamanho dessa lista aqui. Nossa, véi, é o tamanho da lista, meu amigo. Tá no comecinho e olha o tanto que tem que descer. Battlefield, nossa, véi, Battlefield 3. Nossa, véi, tá no comecinho e olha o tanto de jogo, mano. Baneira, mano. Assassin's Creed 2, 3, 3, sei lá o quê? Velho do céu, olha o tanto de jogo que tem aqui. Alien, sei lá o quê. Alice no Paris, sei lá o quê também. Mano, é muito jogo, mano. Carai. Naruto. Nossa, olha esse jogo aqui. Mano, eu tô chocado, sério. Eu nunca vi isso na minha vida, véi. Mano, não sabia que tinha tanta coisa pra fazer no Play 3, véi. Sério, eu não sabia disso não, mano. Vamos fazer o seguinte, então, véi. Vamos procurar aqui, ó, o God of War. Deixa eu botar a minha câmera aqui. Vamos procurar aqui o God of War, véi. Pera aí. Será que eu consigo pesquisar? Eu tô vendo aqui que nós temos 92 GB aqui nesse Play 3, hein, mano. Não é tão grande o espaço nele. Fora que já tem um GTA V instalado, né? Deve ser de 150 GB esse Play 3 aqui. Ah, eu consigo pesquisar assim pelo nome, ó. É, search. Vamos lá, é God of War 3. Que é exclusivo do Play 3, né, galera? God of War... Você quer ver só o God of War mesmo. Eita, será que não tem o God of War 3, não? Eu acho que nessa lista aqui não tem o God of War 3, hein, mano. Mas tem o God of War Ascension, God of War 2 e God of War... Nossa, um monte de God of War aqui. Eu vou ver se eu acho outra lista depois com mais jogos atualizados, né. Vai que tem o God of War 3. Pode ser que tenha, né. Tá, beleza. Vamos ver se tem o The Last of Fuzz aqui, que é também um outro... É, tem nem o que falar do The Last of Fuzz, né. Vocês já estão ligados. The Last. Deixa eu escrever só o The Last. The Last Guy, Tomb Raider, The Last of Fuzz. Olha, ó. Olha lá, ó. The Last of Fuzz tem, galera. Ele tá falando que precisa de 27 GB de espaço, né. E também tem as DLCs aqui do The Last of Fuzz, ó. Ó, seguinte. Eu vou colocar o The Last of Fuzz pra baixar aqui. Tá baixando aqui, ó. O PKG. Eu não sei como é que tá o download aqui. Tá baixando alguma coisa aí, mano. É porque o arquivo do The Last of Fuzz, ele tinha 136 MB ali, ó. 136 MB, tá vendo? Só que, na verdade, o jogo tem 27 GB. É bem grande. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos testar esse The Last of Fuzz aí, hein, velho. Eu queria testar o God of War 3 porque eu nunca joguei na minha vida. Sim, eu nunca joguei God of War 3. Eu conheço o jogo, já fiz vídeo, já pesquisei bastante. Mas eu nunca joguei ele de verdade, entendeu? Então, eu ainda vou pegar o God of War 3. Calma aí que eu vou conseguir de algum jeito. Bom, agora sim, eu acho que a gente vai poder baixar de verdade, né, o The Last of Fuzz. Eu tenho que voltar ali no menu do Play 3, provavelmente, que vai ter um PKG. Quer ver? Eu acho que é isso. Vamos ver. Será que é isso? Produção. Deixa eu sair do PKG aqui. Olha ali, galera. Ó, consegui, mano. O instalador do The Last of Fuzz. Eu tenho que vir aqui, ó, no PlayStation Network. Beleza, né? Como se o jogo fosse original. Vamos clicar aqui, ó. Pra instalar, pra ver como é que vai ser. E eu acho que eu posso instalar em segundo plano isso aqui, tá? Eu acho que com esse instalador do PKG aqui, né, essa loja, eu consigo instalar em segundo plano. Vamos ver, mano. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô bem curioso, hein. Tá carregando alguma coisa aí, hein. Mano. Olha isso, velho. O que que os caras fazem, mano? Os caras criaram uma tela de download pro The Last of Fuzz. Meu Deus, mano. Não, não quero atualizar nada, não, caramba. Tá mandando atualizar o jogo aí. Minha avó atualizar, sim. Bom, tá mandando entrar na PSN, né. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Tô entrando, velho. Tô logando aqui no online. Vou ser banido, não, né. Não vai explodir meu Play 3, não, hein, caramba. Caramba, velho. Tá demorando pra entrar, hein. Ah, mano. Tá mandando atualizar o videogame, velho. Não quero atualizar. Acho que vai dar problema se eu atualizar o videogame, hein, mano. Mano, eu sei que vai dar bosta, mas eu vou botar pra atualizar pra ver o que que vai acontecer. Vamos ver. Com quase certeza que vai dar bosta, hein, galera. Certeza, mano. Certeza. Vai desligar o videogame e vai começar a atualizar, mano. Eu tenho quase certeza que vai dar caca. Mas, bom, eu tô aqui pra isso, né. Pra gente fazer os textos verdadeiros com o videogame. Ah, não. Tá baixando o The Last of Us ali. Ah, não. Acho que ele vai atualizar o videogame. É alguma coisa do The Last of Us aí, ó. Tá baixando aqui 272 MB, né. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver esse negócio. Deu certo, mano. Tá baixando o The Last of Us, mano. Vai demorar 27 minutos até que vai baixar rápido, né. Tem 27 GB o negócio. Eu não sei se o download do Play 3 é muito alto. Eu não sei, né, mano. Mas não vai demorar tanto. Eu achei engraçado que eles fizeram, tipo, essa telinha aí, ó. Telinha personalizada aqui com os personagens do The Last of Us, mano. Ô, os pirateiros são incríveis, véi. Essa ideia, mano. Então, galera. Eu tô aqui de volta. É um outro dia. Por isso que eu tô com a roupa diferente. E eu tô super ansioso, véi. É pra saber se deu certo mesmo o The Last of Us. Porque eu deixei baixando, mano. E meti o pé, tá ligado? Eu nem quis ver, né. Pra ter aquela surpresinha. Então, bora colocar aqui agora. Tipo assim, eu não sei se o jogo tá aqui mesmo, né. Tem que ativar o RAM primeiro, né. Vamos ativar o RAM. Tava até esquecendo já desse detalhe, véi. Sempre tem que ativar o RAM. Eu tenho que lembrar disso sempre, mano. Senão vai dar B.O., tá ligado? RAM. Cadê você? Não é possível que vai dar problema agora, né. Pelo amor de Deus. Tá carregando ali, ó. Mas a tela tá parada aqui ainda, véi. Eu consigo mexer o mouse aqui, né. O controle, né. Engraçado que eles botaram o mouse aqui, véi. Só que na real eu tô mexendo o controle, obviamente. Pelo amor de Deus. Deu uma falha ali, vocês viram? Deu alguma falha ali que o bagulho reiniciou, véi. Nossa senhora. Espero que não dê problema, né. Isso aí não vai dar problema não, caralho. Ligou. De boinha. Agora sim, vamos testar o The Last of Us. Olha só. Olha isso. O jogo tá carregando, véi. Ai, mano. Caramba, tô tentando fazer um esqueminha aqui pra botar a câmera em cima, mas eu tô conseguindo, véi. Vou ter que deixar de voltar. Caramba, já começa com um aviso sinistro já o negócio. Aviso. Deu certo, mano. Não tenho nem o que falar. Agora sim o bagulho tá oficialmente desbloqueado com a loja PKGI, véi. Tá oficial, mano. Por enquanto não deu nenhum problema nem nada. O jogo tá rodando, tá. Olha lá, ó. The Last of Us. Olha isso. Que cena. Que cena. A última vez que eu joguei The Last of Us foi no Play 4, né. Aquela versão do Play 4. Vamos lá. Startzinho. Tem a DLC também, tá, galera. Isso que é engraçado, véi. Vamos fazer um teste aqui só pra ver como é que tá o desempenho do jogo. Mas olha só. Já tá salvando. Olha lá, ó. Tá criando o save game e tudo mais. E o próximo passo, véi, vai ser jogar online, só que um jogo totalmente pirata, né. Porque o GTA V que eu testei online não era um jogo pirata. Como eu falei, eu comprei aquele jogo. Então, tipo assim, eu quero testar um jogo 100% pirata online. Será que tem como, véi? Vamos testar também nos próximos vídeos aí da saga. Mas já dá pra ver, mano. Que o jogo é bonitão e tudo mais. É claro que tem muita diferença, né, pro Play 4 e tal. Até porque, né, não tem como comparar o Play 3 com o Play 4. E é da hora que ele é totalmente em português, né, véi. Tio Tommy, que eleição? Olha ali, ó. Tio Tommy? Olá! Tio Tommy. Aí, galera, ó. Esse é o The Last of Us 100% piratão. E agora eu tô com a priorização de que o controle tá até respondendo melhor, véi. Sei lá. Vamos sair aqui com ela? Eu vou com uma mão só, véi. Ou não também. Uma mão só pra testar de leves. É porque eu sei que tem jogo pirata que pode dar algum problema, travar, tá ligado? Alguma coisa assim. Vamos no quarto do papai. Deve ser aqui, ó. Na verdade, ele não vai tá aqui, né? Não tá aqui, não, filho. Tá tendo um apocalipse, meu filho. Minha filha, na verdade, né? Ó. Falleceu. É, galera, eu vou apagar a luz aqui pra ficar um pouco melhor pra ver a televisão ali, entendeu? Chegou o filho. O filho não, o pai, né? Nossa, o filho. Beleza, eu tô louco. Olha a diferença dos gráficos, galera. Compara aí. Compara com os jogos mais novos aí. Compara com o The Last of Us 2. Olha aí. Então, galera, esse teste foi bem rapidão mesmo, só pra ver se tava funcionando. Agora tá desbloqueado 100%. Não tem mais como dar errado. É impossível dar errado esse bagulho. Só que, véi, eu vi os comentários de vocês e eu fiquei sabendo, mano, que tem outras lojas que eu posso instalar aqui no Play 3 pra poder pegar mais jogos. Galera, deixa eu voltar aqui pra explicar pra vocês o que aconteceu, mano. Porque deu algum bug aí que a minha câmera parou de gravar do nada e eu não percebi. Então, olha só o que eu fiz, galera. Eu fui lá na loja do PKGI, né? Voltei na loja e eu pesquisei pelo GTA San Andreas porque tinha muita gente pedindo pra eu ver o GTA San Andreas no Play 3 e eu também falei que ia fazer isso, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei o GTA San Andreas na loja, eu encontrei, né? Eu achei que não ia encontrar, mas eu encontrei o GTA San Andreas pro Play 3 ali. E aí eu baixei o jogo e eu vou testar agora. Então, bora voltar lá pra câmera do vlog, né? Vamos lá. Terminou? Terminou, garalho, ó. GTA San Andreas completamente baixado. Vamos ver isso aqui, véi. Vamos abrir o GTA porque agora eu tô curioso com uma coisa. Será que essa versão é a versão de Play 2? Só que eles meio que fizeram algum esqueminha pra rodar no Play 3? Ou eles pegaram a versão de Play 3 mesmo? Vamos ver se é isso. Vamos abrir aqui agora, véi. Caralho, derrubei tudo aqui, mano. Nossa, derrubei tudo. Vamos lá, vamos instalar o GTA San Andreas. Nossa, quase quebrei o controle aqui, véi. Instalando aqui o jogo do Sidney, beleza. Agora eu vou ter que esperar mais um pouquinho, né? Mas logo, logo tá na mão. Olha lá, ó. Olha só. Vamos ver como é que é? Vamos ver se vai dar certo. Cara, eu tô com medo das coisas não dar certo, véi. Sei lá. Essas coisas piratas é tenebroso, né, véi. Vai que o bagulho dá errado. O que eu acho difícil de acontecer, né? Praticamente impossível de acontecer aqui. Opa, opa, opa. Pera aí. Opa, desligou o monitor ali, véi. O monitor desligou, véi. O quê? O menu do Play 2 ali, o boot do Play 2, véi. Nossa, deixa eu aumentar o volume aqui, né, mano? Pera aí. Como assim, ó, eu deixei o volume baixo? Essa intro mítica. Ó, ó. Mano, o meu controle bugou. Eu não tô conseguindo apertar nada aqui. Mano, o controle bugou, véi. Deve ter acabado a bateria. Vamos ver que agora ela vai lá. Ai, caramba. Tô derrubando aqui, véi. Agora deu, hein? Tava sem bateria. Tava sem bateriazinha, mano. E eu tô achando que essa versão é a de Play 2 mesmo, viu, galera? Não é a versão de Play 3. O único jeito da gente saber se é a versão de Play 2 mesmo é tentando jogar de dois jogadores. Eu vou ver isso aqui agora, hein? Ih, a versão de Play 2. É a versão de Play 2. Meu Deus, vai dar pra jogar de dois, mano. Vai dar pra jogar de dois, galera. Eu vou trazer um vídeo jogando de dois. Deixa eu só olhar pra tirar a prova, mano. Não é a versão de Play 3, galera. Aquela versão é horrível. Assim, eu vou tentar encontrar aquela versão pra mostrar pra vocês porque que eu acho uma bosta. Mas essa versão é a de PlayStation 2, véi. Nossa, que da hora, mano. Que nostalgia do caramba. Faz tempo que eu não jogava GTA no Play 2. As últimas vezes que eu joguei foi na saga do Play 2, mano. Vamos ver se vai ter aqui as opções de dois players. Opa, já vi que tem. Já vi que tem, mano. Que da hora, véi. Nossa, vai ter que rolar um vídeo jogando de dois. Vai rolar um vídeo jogando de dois, mano. Então, meu povo. Esse aí foi o episódio da saga do Play 3. Teve bastante coisa. Vocês viram o que eu fiz, né? E tem muito mais coisas por vir. E, aliás, quem quiser deixar dicas de coisas que eu posso fazer, manda nos comentários aqui, beleza? Tamo junto de mais. E vejo vocês no próximo vídeo, hein? Tem dois vídeos todo dia, meio-dia e segunda-tarde. Não percam os vídeos, beleza, galera? Tamo junto e valeu!